Olá, boa tarde para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta terça-feira. Cinco projetos que tramitam em regime de urgência aguardam análise do plenário. Dentre elas, eu destaco a iniciativa do deputado Alexandre Chambinho, que extingue quatro taxas do DETRAN. Acompanhe os trabalhos com a gente. A quórum para a abertura da sessão, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão e convido ele, o delegado Danilo Baense, para proferir um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito. Mateus 25, 34 Então, geral, rei aos que estiverem à sua direita. Vinde a mim, benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Muito obrigado. Deputado, fica dispensada a leitura da sessão anterior, mas declaro a mesma também, aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Pergunto aos colegas deputados se algum de vocês quer fazer registro de um minuto de silêncio. Deputado e ministra Irine Lopes, com a palavra. Deputado e ministra Irine Lopes, com a palavra. Sr. Presidente, senhoras e senhores parlamentares, boa tarde a todos e a todas. Sr. Presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelas pessoas de Bruno Pereira e Dom Philips. Que, até que, enfim, o governo federal reconhece que foram assassinados em território brasileiro, na Amazônia, tiveram os corpos quebrados, cortados e queimados. Então, fica aqui meus respeitos a essas duas grandes pessoas e o lamento de que internacionalmente olham para o Brasil com medo e vergonha. Duas pessoas que vieram para denunciar as atrocidades cometidas contra os indígenas, são assassinados tão barbaramente. Muito obrigada. A deputada, ministra Irine Lopes, com a palavra, o deputado Adilson Espíndola. Sr. Presidente, o município de Santa Maria de Itibá, no dia de ontem, não fique inconsciente, ele fica consciente, porque a gente tem uma questão muito grande, um movimento, um trágico, um movimento, um movimento, um movimento, um movimento, mas o movimento foi fora achado no dia de ontem, onde um carro desgovernador saiu da estrada e caiu na barragemagem de Rio Bonito. E o município de Santa Maria perdeu duas pessoas muito queridas, o produtor rural Geraldo Lemeck, além de ser produtor, ele era ator, todos os filmes promovidos pelo cineasta Martim Bolt, ele sempre era o ator principal, e da senhora Edneia Schwartz, que estava junto com ele no veículo. Lucas, mas acabou que não deu muito certo. Obrigado, deputada Adilson Espino, com a palavra o deputado Janete de Sá. Olá, muito bom. Eu também faço coro ao pedido de silêncio da deputada que me antecedeu em favor do indigenista Bruno e do jornalista John Fulpe. Olá, muito bom. É Dom, desculpa, Dom Fulpe, que também foram vítimas desse massacre que a gente está investigando, de fato, o que aconteceu na Amazônia. Mas já se sabe, por meio dos autores do crime, e agora a gente pega investigação porque a gente acredita que tem mandantes poderosos por trás desses assassinatos cruéis e bárbaros que acontecem na Amazônia. Olá, muito bom dia para você que acompanha os trabalhos do Legislativo. É uma cura que mancha a imagem de nossos pais internacionalmente. Muito obrigado, deputado Janete de Sá. Então, por solicitação dos parlamentares. Sim, me diz. Adilson Espíndola e Janete de Sá. Vaziamento, sim, de audiência pública, prestação de encontros de trabalho realizado. É, ele botou aqui, né, sem data marcada, quer dizer, sim de di. Demorei um pouco a traduzir. Mas é sem data marcada, o secretário pediu para adiar, ele está com Covid, secretário estadual, e não poderá vir mais fazer a prestação de contas de acordo com a lei. E também a Comissão de Saúde estará recebendo visita de Mônica Almeida, Valente Prado e Silvio Guiar, Sócio e Diretor Científico da empresa HRV4 Life, na reunião ordinária da Comissão, dia 28 de junho, de uma feira, nove da manhã, aqui nesse meu local. E o tema é promoção de monitoramento de saúde através de biomarcador e variedade de frequência cardíaca, dica, obtida através de câmera de celular, HRV4 Life, por minhas solicitações, solicitações de deputado. E a Comissão de Saúde também estará recebendo, na reunião extraordinária, as visitas do médico cirurgião plástico, da equipe do Centro de Atenção Integral, a pessoa com fissura lábio palatina. O Instituto Infantil na Sorra da Górdia, doutora Roseli Fuentes Torrelli, doutor Gabriel Duarte Basile, doutor Ricardo Abelha, no dia 28 de junho, de esta feira, às dez horas da manhã, de outra ordinária. Bem, são essas os cidades que eu gostaria de fazer, já fiz, agradecer a Deus. Mais uma vez, a doutora Leal, a doutora Lúcia Cielo. Agradecer a Deus, o meu gabinete, a Cris da Saúde, aprendendo a SEMBRE, a gente tem que ter um trabalho muito importante em inclusão na nossa casa. Agradeço a todos os comissões normais, a servidora da diária de Tecnologia e eu recorto a nossa TV, a SEMBRE é a nossa competente TV, que está transmitida por um estado inteiro, a nossa reunião, com muita inscrição, muito equilíbrio, e que a TV tem sido um orgulho da voz entre a nossa TV também. A SEMBRE, a paciente, a gente anotou toda a nossa fala. Agradeceu o som, o Caldo, o Caldo Soares da Mota, que separou o som para nós aqui, e nada mais a ver o tratado, que é a nossa reunião, e ainda a todos, que será, na próxima, terça-feira, nove horas da manhã, vamos em paz e com Deus, saúde, 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 inclusão, inclusão e inclusão. Obrigado, bom dia! Obrigado, bom dia! Olá, muito bom dia para você que acompanha os trabalhos do Legislativo Capixaba. A TV Assembleia transmite, a partir de agora, ao vivo, a reunião da Comissão... Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual, de veto total ao Proédio de Lei 164-2022. Na reunião anterior da Comissão de Justiça, o presidente da CJ, Fabrício Gandini, avocou a matéria para relatar, sendo relator, pediu prazo regimental, consulto mesmo, se está rápido a relatar. Não estando presente, sendo ele o relator, na forma do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual, ficam sobrestadas as demais matérias constantes na pauta. Passamos, então, à fase das comunicações. Primeiro orador inscrito, assistido por todos nós, deputado Sérgio Majeski, declina em homenagem ao doutor Hércules Silveira. Primeiro inscrito. Doutor Hércules é o primeiro pela benevolência do deputado Sérgio Majeski. Doutor Hércules Silveira. Doutor Hércules Silveira. eu dei boa tarde à comunidade surda. Quero dar boa tarde a todos os colegas que estão no plenário e também a você que nos assiste através da nossa competente TV Assembleia, que faz um trabalho muito bom, levando a nossa imagem para o Estado todo. parabéns a todos os cinegrafistas, repórteres, técnicos da nossa TV Assembleia. Quero que a Fabiana, por gentileza, coloque o vídeo. Estou participando do Espaço de Anchieta. É um momento de fé e de esperança, essa caminhada com fé, não só no São José de Anchieta, mas também fé em Deus. Então eu quero a todos os caminhantes, todos os andarilhos, que eles tenham muita saúde, saúde e saúde. Muito obrigado, Luciano. O Espaço de Anchieta começou na quinta-feira, o dia, quinta-feira, dia de Corpus Christi. O Espaço de Anchieta resgata o caminho percorrido por São José de Anchieta, já nos últimos anos de sua vida. A caminhada reúne um grande número de participantes que começam o trajeto sempre na data de Corpus Christi. E começa na quinta-feira, a gente sai da catedral, vai até a Rede Gazeta, pega o ônibus, atravessa a terceira ponte, vai até a prainha, da prainha, os andarilhos sobem pela ladeira da penitência, passa no convento de Nossa Senhora da Penha, depois desce, passa na Passa do Ribeiro, da praia do Ribeiro, percorre a praia da Costa e Taparica, chegando até Barra do Jucu, por volta de meio-dia, uma hora, o pessoal está chegando lá na Barra do Jucu. E no dia seguinte, sai novamente de sete, entre sete e oito horas, da Barra do Jucu também, até Setiba. Depois de Setiba, tem mais outro percurso, até Meiaípe, de Meiaípe, no domingo, o pessoal chega até ao santuário de São José da Chieta. A caminhada é um grande número de participantes, e esse trajeto é muito importante. No trajeto é possível apreciar as paisagens que inspiravam o santo a mergulhar nas reflexões da jornada, que oferece um trajeto muito importante. Essa proclamação religiosa é a quarta desse tipo em todo o mundo. Como ela existe há mais de 20 anos, esse percurso é importante, porque isso foi inspirado na visita de Eustaque Palhares e Lucas de Zoton na caminhada, nos passos, nos famosos percursos de Santo Siago, da Compostela, da Espanha, e a trilha também, que existe também na Terra Santa, em Jerusalém, e Roma também, na Itália. Eu sou autor da lei, ou melhor, do projeto de lei 569, 2020, que declara de utilidade pública a Associação Brasileira dos Amigos dos Passos de Anchieta, a BAPA. Na verdade, há muito tempo que eu ando lutando para que essa lei seja aprovada e nós teremos, com certeza, essa lei aprovada dos passos de Anchieta. Parabenizo a Lilico, Eustaque Palhares, a Lucas de Zoton, a todos os organizadores desses importantes e grandes eventos de relevância. Não posso deixar de falar de Toninho Natural e também do Ricardo, que faz esse trabalho maravilhoso, que ajuda muito. O pessoal da Barra incorpora, o pessoal da Barra do Jucu trabalha no sentido de cada dia melhorar os passos de Anchieta. E nós estávamos com bastante saudade dos passos de Anchieta, porque a pandemia teve que suspender essa importante caminhada, que não é só de pé, não é só para os católicos, para todos que quiserem comparecerem e também o momento de você olhar essa paisagem tão maravilhosa da nossa corte do Espírito Santo. Devolvo a palavra à Vossa Excelência, Presidente. Muito obrigado. Receba a palavra de Vossa Excelência e já imediatamente devolvo ela para o deputado Sérgio Majeski, que é o próximo orador. Nesse momento, ele vem cumprimentando todo o plenário, se dirigindo ao púlpito, aonde é recebido nessa sua travessia com olhares que mais pareciam palmas. Meus cumprimentos ao deputado Daripagum, que preside a sessão nesse momento, aos deputados que estão presentes no plenário, aos funcionários desta casa e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Nas últimas semanas, a imprensa deu grande destaque para o assassinato do indigenista Bruno Araújo Pereira e para o jornalista inglês Dom Philips. Na verdade, são duas mortes que tiveram grande repercussão em nível internacional, mas os assassinatos naquela região de quem defende as comunidades indígenas, de quem defende a floresta, são comuns. A gente lembra, há algumas décadas atrás, do assassinato de Chico Mendes no Acre, depois do assassinato da irmã Dorothy. Então, isso tem se tornado comum naquela região. Fora os assassinatos daquelas lideranças da região que não ganham as páginas dos principais jornais, que só as comunidades ficam sabendo. A Amazônia, assim, é uma região que muito se fala sobre ela, mas muito se romantiza aos deputados que estão no plenário, se puderem falar um pouquinho mais baixo. Deputado Marcelo, deputado Eric, se puderem falar um pouquinho mais baixo, eu agradeço. Obrigado. Então, a Amazônia, ela é enorme e ela tem uma potencialidade, todo mundo sabe disso, ela tem uma potencialidade biológica, gigantesca e, em grande parte, desconhecida. Hoje, grande parte da Amazônia e o que pode se fazer com ela, sequer é conhecido, deputado Marcelo, porque o investimento em pesquisa no Brasil sempre foi muito baixo, não é uma questão apenas desse governo. A Amazônia sempre foi uma região relegada e, no passado, principalmente na época dos militares, houve um grande incentivo para a colonização da Amazônia e o objetivo ali era derrubar a floresta. Então, vamos derrubar para ocupar e para garantir a ocupação. Hoje, se sabe... Olá, muito bom dia. Bom dia para você que acompanha os trabalhos do Legislativo Capixaba, a TV Assembleia transmite a partir de agora ao vivo a reunião da Comissão de Saúde presidida pelo querido deputado Dr. Hércules. Vamos acompanhar. ...as formas de gerar riqueza, de gerar emprego, de gerar renda sem a destruição da floresta. Há muitos anos, dois pesquisadores do Pará fizeram uma pesquisa e eles diziam o seguinte, que a principal questão e hoje é uma ideia compartilhada por vários pesquisadores, a Amazônia precisa de um mapeamento agroambiental. Então, deveria se mapear adequadamente a Amazônia para saber quais áreas poderiam ser destinadas ao extrativismo, quais áreas poderiam ser destinadas à agricultura, quais áreas poderiam ser destinadas à pecuária, de tal forma que pudesse se aproveitar adequadamente dentro das normas e das exigências ambientais que aquela região necessita. As pessoas ainda não entenderam que a destruição da Amazônia, ela tem um reflexo imenso em todo o Brasil e em parte do mundo. Boa parte das chuvas que caem no Sudeste, e aí eu falo com a autoridade do deputado Danilo, porque eu sou professor de Geografia, grande parte das chuvas que caem no Centro-Oeste, no Centro-Sul do país, elas são ocasionadas graças às massas de umidades formadas na Amazônia. Então, é muito óbvio que não é uma questão de papo de ambientalismo, de romantizar... A Assembleia é reunião da Comissão de Saúde presidida pelo deputado... ...de uma questão de sobrevivência da Amazônia. E eu fico pensando na década de 80... O deputado Doutor Édolos continua acompanhando a nossa programação pelo portal de notícias, redes sociais, às 10 da noite no Jornal Panorama, que é a Assembleia mais perto de você. ...de informação e de conhecimento. Um dos sistemas mais modernos do mundo de vigilância de uma determinada região. Custou os tubos isso. na época foi projetado em 2 bilhões de dólares, mas acabou custando muito mais. E eu fico pensando o que se deu do Sivan. Hoje, uma parte, grande parte do Sivan foi concluído, mas as bases que eram necessárias serem instaladas naquela região, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, enfim, para coletar esses dados e tomar providências sobre aquilo que era registrado pelo sistema, nunca foi... operacionalizado em sua amplitude. Então, hoje, você tem, sim, uma infinidade de informações na Amazônia, mas você não tem condição de operacionalizar essas informações. Eu já termino, deputado Dari. Então, por exemplo, o sistema detecta onde tem queimada, onde tem derrubada, é ilegal, mas cadê a mão de obra, cadê a polícia, cadê toda a infraestrutura para combater efetivamente isso? Assim como a vigilância das fronteiras. por isso, a Amazônia continua uma terra de ninguém. Então, ali se mistura o narcotráfico, o tráfico de animais, pesca ilegal, ocupação ilegal, grilagem de terra e por aí vai. E essas questões vão continuar acolhendo porque a Amazônia continua sendo uma região abandonada pelo poder central brasileiro. Muito obrigado, deputado Dari. Acompanhe. Para o deputado Sérgio Magés, com a palavra o deputado Carlos Voh. Obrigado a todos. Bora. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, a todos que nos acompanham pela TV Assembleia, uma boa tarde a todos. Hoje, eu quero repercutir um fato lamentável que ocorreu na cidade de Guarapari, semana passada, onde que um vereador juntamente com o seu assessor foram parados em uma blitz e visivelmente alcoolizado se recusou recusou o teste do bafômetro. Então, conseguiram uma outra pessoa para dirigir o carro e foram liberados. Só que depois que o vereador foi liberado, ele passou por uma via outra viatura e fez um gesto obsceno aos policiais que começaram a perseguir ele e terminou essa perseguição num posto de gasolina aonde que obviamente os policiais o abordaram e começou ali uma grande confusão aonde que depois o vereador foi preso e conduzido para a delegacia juntamente com o seu assessor. O assessor desse vereador inclusive ele já tem um histórico de agressão contra policial. Alguns anos faz alguns anos que ele agrediu um capitão da reserva uma pessoa idosa com um capacete. Isso tudo foi filmado e agora de novo se envolve em mais uma confusão. Aconteceu com o vereador como poderia acontecer com qualquer cidadão do nosso estado. mas o fato que tem chamado a atenção e eu subo essa tribuna principalmente por conta disso é que eu recebi informações de que os policiais que fizeram abordagem contra esse vereador e seu assessor estão sendo ameaçados de transferências de processo e tudo mais. Então eu quero dizer que esse tempo no Brasil acabou aonde que político dava carterada que se achava acima do bem e do mal e eu quero lembrar também que num passado recente nós tivemos um episódio parecido em Guarapare e eu vou lutar muito para que não aconteça o que aconteceu no passado aonde um delegado um excelente delegado por sinal delegado Pascoal efetou uma investigação e pediu a prisão de três vereadores que estariam envolvidos no esquema de propina junto a empresas de transporte público pois bem não aconteceu absolutamente nada com esses vereadores e o delegado foi rapidamente transferido para uma outra cidade então teve ali uma atuação política muito forte contra um delegado que fez o seu papel de fiscalizar de investigar juntou diversas provas diversos indícios para fazer o pedido de prisão desses vereadores e o que aconteceu o delegado foi transferido para outra cidade então assim já avisei inclusive os policiais que participaram dessa abordagem contra o vereador e seu assessor o seu assessor inclusive que faz parte de uma milícia digital em Guarapari já alertei inclusive esse vereador sobre isso participa de uma organização criminosa aonde quer os adversários políticos do seu vereador então assim uma pessoa que não tem credibilidade nenhuma na cidade em relação ao vereador eu não posso falar nada sobre ele porque é um vereador de primeiro mandato não o conheço bem para emitir uma opinião mas o fato é que se realmente tiverem fazendo qualquer esforço para prejudicar esses policiais nós estaremos aqui para denunciar seja o ministério público seja ingressar como ação na justiça seja fazer o que for para defender esses policiais que agiram sim dentro da lei muito obrigado seu presidente que Deus abençoe e nosso perito santo com a palavra o deputado Erine Lopes deputado Erine para acenar no exato na pauta 85 projetos para acenar no exato senhor presidente senhor e senhores deputados todas e todos que nos assistem como essa a hora da Constituição de Justiça na pauta 85 projetos para acenar no exato o colegiado é presidido pelo deputado eu gostaria de falar aqui brevemente sobre uma importante feira que eu fui há alguns dias atrás realizada aqui em Vitória ela diz respeito diretamente a a manutenção de um ambiente limpo preservado e renovado além do que essa feira de reciclagem ela mostrou as imensas possibilidades econômicas que advém da atividade da reciclagem acho que nós devemos fazer uma campanha tanto o governo do estado quanto essa casa pode fazer uma campanha porque ela é detentora de fortíssimos meios de comunicação aqui e que tem uma audiência grande para que a gente possa ter primeiro a conscientização da população na separação do lixo para facilitar a reciclagem ali naquela feira eu vi nas barracas ali existentes além dos catadores que através das suas associações garantem a preservação de um salário e da manutenção de suas famílias nós temos artesão artesanato e artesãos e artesãs de grande habilidade que transforma aquilo que sai da nossa casa como lixo transforma em produtos de toda espécie desde utensílios altamente importantes na utilização nossa do dia a dia como artesanatos belos belos que seguem a cultura da nossa do nosso estado que alguns bastante regionalizados por fim vi a importância de que esse trabalho possa ali mesmo naquela feira ele possa estar entrelaçado com a proteção ambiental e o turismo de preservação o turismo para mostrar as belíssimas paisagens cultura gastronomia que o nosso estado tem e que pode através de um projeto mais abrangente não coisas muito recortadas e programas pequenos programas maiores interligados que possam fazer a conexão entre a reciclagem a sobrevivência econômica e a sobrevivência ambiental do nosso estado eu trarei a essa casa aí desse ano em diversos momentos esses setores porque fiquei bastante impressionada com a capacidade e o potencial demonstrado ali naquela feira de reciclagem então eu parabenizo aos catadores parabenizo as pessoas que ali fizeram suas exposições parabenizo os ambientalistas e os organizadores da feira e reafirmo que nós eu pretendo trazer cada setor para que a gente possa conhecer melhor o que eles estão fazendo muito obrigado presidente obrigado deputado Eline Lopes com a palavra deputado delegado Danilo Baense Boa tarde senhor presidente senhores deputados e deputadas todos que nos acompanham pela TV assembleia servidores desta casa presente em janeiro de 2021 de acordo com a ANP o preço médio da gasolina no Espírito Santo era de R$ 4,64 em maio de 2022 na última média mensal divulgada o valor já estava em R$ 7,45 em quase um ano e meio o valor médio da gasolina subiu 60,6% um absurdo e algo lamentável nenhum servidor ou funcionário da iniciativa privada teve esse tipo de reajuste e o preço do combustível incide em muitos outros serviços seja no valor da comida que vai para o prato do capixaba ou da população em geral ao de um frete de um produto que você compra isso também reflete por exemplo no serviço policial aqui no Espírito Santo as delegacias que tem plantão 24 horas tem uma verba de R$ 1.000 por viatura isso por mês e isso somente porque batalhamos bastante desde o início do nosso mandato para aumentar essa cota que era de apenas R$ 500 o que ocorreu certamente nos anos de 2019 para 2020 esse aumento repentino e descabido prejudica a investigação e o bom serviço de nossos policiais que se já antigamente tinham que tirar dinheiro do bolso para abastecer a viatura lamentavelmente tem que fazer muito mais e isso hoje em dia nós sabemos que em muitos casos às vezes até as vítimas tem que ajudar a abastecer as viaturas para que possamos dar continuidade às investigações então verificamos o acerto do governo federal em defender a CPI da Petrobras porque há ações erradas e que essas questões estão prejudicando a população todo o congresso tem que defender um fundo para estabilização dos preços dos combustíveis além disso tem que votar a PEC 16 2022 que está no senado e que reduz impostos federais sobre combustíveis e com a compensação financeira para os estados que também reduzirem o ICMS sobre o setor temos também que trabalhar conforme o presidente Bolsonaro quer pela mudança das leis estatais modificando os impostos relacionados aos lucros das estatais e a formação dos conselhos deliberativos dessas empresas são mudanças substanciais que servirão para acabar com decisões erradas tomadas em governos passados o que não dá é o nosso motorista é que o nosso motorista de aplicativo fique prejudicado no abastecer seu veículo e um policial por exemplo ter que abastecer sua viatura porque a cota de combustível que já era ruim desde o início do atual gestão ser insuficiente nós sabemos presidente que nos locais onde existem esses presídios desculpa os plantões as nossas viaturas tem que deslocar para locais longínquos a fim de conduzir os presos aos presídios vamos dar um exemplo simples como é o caso aqui de Guarapari vejam só deputado Dari Pagun no caso de Guarapari no flagrante realizado naquela regional o preso tem que ser conduzido até Vitória ou DML que fica aqui próximo a reta da penha para ser submetido a exame de lesões corporais e depois retornar para Guarapari onde está o CDP a fim de que o preso seja recolhido então nós precisamos dessas modificações o mais rápido possível para que a população possa ter minimizado o seu sofrimento muito obrigado presidente retorno a palavra vossa liça obrigado deputado Danilo Baense encerrada a fase das comunicações vou suspender a sessão para para uma sessão para a gente homenagear o senhor Luiz Paulo Trevisan e Fabrício Lucindo Lima a pedido do deputado Luiz Durão e também da deputada Janete de Sá eu autorizo os convidados a entrarem no plenário não momento especial desta sessão ordinária neste momento será entregue pela deputada Janete de Sá e pelo deputado Luiz Durão votos de congratulações diante disso convidamos a mesa ao local de destaque o senhor Luiz Paulino Trevisan e o senhor Fabrício Lucindo Lima para que recebam sua homenagem senhor Luiz Paulino Trevisan voto de congratulação pela publicação do livro de crônicas resumo da balada escritor músico e jornalista nasceu no município de Castelo Espírito Santo aos oito anos mudou-se para Cachoeiro onde viveu até 1973 quando veio para Vitória completar estudos logo ingressou no jornalismo sempre envolvido com a cena musical e cultural em a gazeta assinou a coluna Victor Hugo e em a tribuna foi redator da coluna política plenário hoje assina a coluna dominical Fonte Grande em a tribuna delegado Fabrício Lucindo Lima voto de congratulação pela ascensão ao cargo de delegado especial da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo na Polícia Civil desde 2012 o delegado Fabrício Lucindo Lima foi responsável pela investigação de crimes notórios no Estado do Espírito Santo Lucindo que atuou por sete anos na Delegacia de Crimes contra a Vida na chefia do Departamento de Polícia Judiciária e nas delegacias de vários municípios tem hoje a importante missão de responder pela 16ª Delegacia Regional que atende as unidades de Linhares Rio Bananal e Suuretama passo a palavra ao deputado proponente Luiz Durão está acompanhando neste momento concessão de congratulações da Assembleia Legislativa ao escritor Luiz Paulo Trevisan pelo lançamento do livro Resumo da Balada ele é escritor, músico e jornalista e também ao delegado ao delegado perdão Fabrício Lucindo Lima esse delegado atua na região de Linhares Rio Bananal e Suuretama as homenagens são prestadas pelos deputados Luiz Durão e Janete de Sal neste momento os deputados se preparam para fotografia oficial da concessão da homenagem hoje na primeira parte da sessão no expediente deputados fizeram votos de pesar pela morte do jornalista Dom Filipes e também do indigenista Bruno Pereira Na ordem do dia de hoje estava prevista a votação de quatro matérias cinco perdão que tramitam em regime de urgência uma delas do deputado Chambinho prevê a extinção de várias taxas quatro taxas precisamente do Detran porém a pauta segue trancada desde ontem com um veto do governo neste momento a sessão ordinária está suspensa para concessão de congratulações ao jornalista e escritor Luiz Paulino Trevisan homenagem concedida pela deputada Janete de Sá e também ao delegado Fabrício Lucinda Lima homenagem emprestada pelo deputado Luiz Durão o delegado atua nas unidades de Linhares Rio Bananal e Soretama a sessão ordinária de hoje já teve também o horário a fase das comunicações com o discurso dos deputados o deputado Sérgio Majes que falou sobre possibilidades de exploração da floresta amazônica sem destruição da floresta sugeriu um mapeamento agroflorestal deputadas deputados servidores dessa casa imprensa e público que nos assiste uma boa tarde a todos é uma alegria muito grande estar nesta tribuna hoje para homenagear duas personalidades tão importantes para o Espírito Santo Luiz Trevesan e Fabrício Lucinda do Sindu são amigos queridos profissionais competentes e que fazem a diferença nas suas áreas de atuação Trevesan é um símbolo da inteligência um observador detalhista que por muitos anos nos presenteou com notas diárias bem escritas equilibrando pitadas ácidas engraçadas sobre o cotidiano desta casa e também de outros poderes durante sua passagem pela coluna plenário de á tribuna nos dava o prazer de acordar cedo para folhear o jornal e saber os furos jornalísticos da política o delegado Fabrício Lucinda é um profissional que dá orgulho reto coerente direto e preciso nas suas investigações mete medo na bandidagem que pensa duas vezes antes de se aventurar na área de atuação dele como presidente da comissão de segurança e combate ao crime organizado desta casa digo com propriedade que o delegado Fabrício é um dos maiores gestores da segurança pública capixaba e chefia com maestria a décima sexta delegacia regional de Linhares por isso é um prazer enorme está aqui hoje prestando essa homenagem a esses dois homens tão importantes mas que têm um ponto em comum a competência parabéns Trevisan pela publicação do livro parabéns delegado Fabrício Lucindo pela promoção ao cargo de delegado especial vocês têm a nossa admiração e merecem os nossos aplausos meu muito obrigado senhor presidente com a palavra a deputada Janete de Sá meus queridos e minhas queridas meus cumprimentos aos deputados e deputadas presentes deputado Dari que preside essa sessão meu colega deputado Luiz Urão que junto comigo dividiu essas homenagens eu quero inicialmente falar do meu homenageado o grande jornalista escritor um homem que respira o Espírito Santo e as coisas da nossa terra e de nossa gente que é Luiz Paulino Trevisan nunca sabia que Trevisan se chamava Luiz Paulino e essa homenagem me fez descobrir que você tem um nome cumprido apesar de ser um homem de estatura mediana mas tem um nome cumprido tão grande quanto o seu valor e a grandiosidade do trabalho e de seu legado para a comunicação jornalismo capixaba e para os escritores do Espírito Santo de nosso país marido da minha querida dentista sanitarista amiga Laurinha trouxe os netos Luiz Felipe e a Marina e também a filha Luana que veio acompanhando vocês prestigiando esse momento bacana e a gente está fazendo essa homenagem não apenas por todo o trabalho que você tem no jornalismo capixaba na coluna que você fez parte durante muitos anos assinando a coluna Vitor Hugo e também a coluna plenário mas especialmente pelo seu livro de crônicas publicado recentemente resumo da balada que eu quero meu exemplar e faço questão de adquirir comprando meu exemplar como nós devemos fazê-lo para poder também estimular os grandes escritores adquirindo esses exemplares conhecendo essa obra belíssima que eu já tenho informações que foram escritas por você que foram escritas por você quero também estender a minha homenagem ao delegado Fabrício Lucindo Lima um delegado que ascendeu por mérito e conquistou essa promoção de delegado especial da polícia civil de nosso estado de fazer um relato delegado as nossas polícias melhoraram muito muito hoje o nível de nossas polícias tanto civil como militar como nosso corpo de bombeiros os nossos militares do corpo de bombeiros como também as nossas que não tem o caráter de polícia mas as guardas municipais as guardas que fazem o patrulhamento de trânsito que são nos municípios melhoraram muito a sua performance e hoje eu tenho orgulho eu que já fui uma militante e que já tive muitos problemas com a polícia porque uma sindicalista militante aguerrida que luta pelo lado mais fraco e as polícias em geral elas acabam tendo como papel de estar protegendo a ordem mas sempre a ordem dos mais fortes dos poderosos hoje a polícia ela inverte esses papéis e ela também protege a ordem dos mais fracos é uma polícia muito mais voltada à sociedade uma polícia que a gente não tem medo de se aproximar eu particularmente quero dar o testemunho que estava num local que eu nunca estive era um hospital num local erro num local de grande risco porque tem uma cracolândia por perto e estava passando uma viatura policial de nossa polícia militar eu abordei eles para pedir uma informação que em outra época eu não teria coragem de abordar e eles não apenas me forneceram as informações que eu precisava como me falaram eles não me reconheceram eles não sabiam que eu era deputada porque eu não me identifiquei era noite estava muito escuro e eles não me reconheceram como deputada além de me dar a informação delegado eles ainda me conduziram até a saída daquele local de risco até eu estar num local que eu pudesse ter segurança esse é o retrato de nossas polícias com raras exceções de algumas situações discrepantes que acontecem e que precisam ser reprovadas por todos nós mas o senhor é um exemplo de um policial moderno que faz um trabalho investigativo de crime notório e que felizmente agora vai responder pela nossa décima delegacia regional atuando naquela região de Linhares e o Bananal e sorretamente penso aqui de antemão me ajude na causa animal me ajude a aprender a botar na cadeia quem maltrata animais e quem também mata e espanca mulheres no estado do Espírito Santo muito obrigada Trevisão eu gostaria de te chamar porque é sua vez de dar sua palavrinha aqui na tribuna boa tarde a todos é um prazer estar aqui nessa augusta casa de leis sendo homenageado eu queria agradecer em primeira mão aos deputados todos que estão me proporcionando este momento em especial aos que subscreveram essa homenagem a Janete de Sá ao Luiz Durão cada parlamentar com as suas bandeiras vejo aqui muitos amigos né no plenário na casa é um prazer retornar aqui sempre quero agradecer meus familiares aqui presente Laurinha minha filha Luana os netos Marina e Luiz Felipe todos aqui prestigiando e dizer que é um prazer voltar aqui sempre passei muitos anos aqui trabalhando nos bastidores no cotidiano da casa dessa casa né presenciei muitos fatos é compartilhei de muitas informações de muitos bastidores né é sempre um aprendizado essa assembleia e eu quero dizer que devemos todos independente de bandeiras ideologias lutarmos diariamente para preservar este poder preservar o legislativo que é o uma casa que amplifica né os desejos da população de uma forma ou de outra está sempre amplificando os desejos da população e formulando propostas debates enfim eu quero dizer por último que tem serei breve que tem três bordões que são bem conhecidos de todos né que a pessoa se realiza quando ela planta uma árvore tem um filho e escreve um livro bom em termos é isso né em termos é isso mas que plantar uma árvore não é tão difícil assim né com esse essa consciência ecológica que nós temos hoje plantar árvores é mais que um dever é mais que um ofício é uma obrigação de cada um o difícil o difícil da árvore é você cultivar a árvore fazer a poda adubar fazer a árvore crescer o difícil não é ter filhos né hoje filhos afinal não é tão difícil de se fazer aliás é um prazer o difícil é você criar esses filhos criar em situações que demandam muita luta muita muita dedicação muito esforço então criar um filho é sempre um grande desafio em qualquer situação e escrever um livro também não é tão difícil assim tem que ter uma dedicação tem que ter uma disciplina né o difícil mesmo é fazer com que esse livro se propague com que esse livro cresça com que esse livro apareça e vocês hoje aqui estão me dando a oportunidade de fazer a divulgação desse livro e apresentar um pouco mais esse livro que foi lançado durante o período da pandemia ficou represado aí por um bom período mas que agora com o fim da quer dizer fim relativo da pandemia com a flexibilização dos funcionamentos a gente está divulgando mais esse livro distribuindo ele mais e é uma oportunidade que vocês me oferecem que é muito valiosa eu quero agradecer a todos por esse reconhecimento quero agradecer mais uma vez e dizer do meu prazer de voltar aqui e falar com vocês sendo homenageado desta forma meu muito obrigado a todos hein pela ordem senhor presidente é Luiz Trevisan é sempre um prazer ouvir essa eloquência em fala essa seriedade de respeito para com o povo capixaba principalmente com o que o senhor escreve nas colunas dos jornais que o senhor já esteve presente plantar uma árvore como o senhor mesmo falou é muito fácil difícil é a pessoa cuidar dessa árvore fazer a poda adubação e tudo mais fazer um filho qualquer um pode fazer é muito simples né agora cuidar ensinando os valores da vida isso que às vezes está se tornando uma coisa bem mais difícil né e escrever um livro escrever um livro mostrando sempre a verdade nesse livro né sem falar mentiras ou historinhas mal contadas e isso o senhor faz muito bem com o jornalismo que o senhor preza e preserva no estado do Espírito Santo eu tenho um prazer muito grande Luiz Trevisan de ter trabalhado com o senhor e ter aprendido um pouco do respeito às palavras respeito ao próximo e principalmente respeito ao que você está escrevendo ali botando sempre a verdade acima de qualquer coisa parabéns pela filha Luana casada com meu grande amigo Segundo Luana satisfação sempre grande viu também a esposa Laurinha eu tive na festa de Santa Rita encontrei a Laurinha na festa de Santa Rita me deu uma aula sobre política politizada uma mulher expert parabéns e também a Marina e o Luiz Felipe que são seus netos prazer muito grande fazer parte desse grupo seleto que tenho de grandes amigos parabéns Luiz Trevisan por essa homenagem agora 15 horas e 59 minutos está reaberto os trabalhos desta sessão senhor presidente pela ordem passamos para o grande expediente primeiro concedo pela ordem ao líder do governo deputado Dari Pagoso senhor presidente só para parabenizar os homenageados eu quando eu cheguei nessa casa o nosso querido jornalista Trevisan era colunista do jornal a tribuna ele recebia todos os deputados todos os mandatos de forma muito tranquila transparente então queria aqui parabenizar o nosso querido jornalista Trevisan e também aproveitar senhor presidente e pedir a verificação de coro é regimental vamos então iniciar a recomposição de coro dessa sessão eu vou te dar agora Agora 16 horas e 1 minuto Temos apenas 6 em plenário Então Como não há quórum A sessão está encerrada Nada mais havendo a tratar Vou encerrar a presente sessão Antes porém comunico que a pauta Da próxima sessão ordinária será a mesma Exceto as matérias votadas na sessão de hoje E convido as senhoras Deputadas e os senhores deputados Para a próxima que será solene Hoje às 19 horas Em homenagem aos destaques capixabas Conforme requerimento o deputado Luciano Machado Aprovado em plenário Está encerrada A sessão Você acaba de acompanhar a sessão ordinária desta terça-feira Hoje no expediente da sessão Os deputados aprovaram 90 indicações parlamentares A maior parte delas 77 São de autoria Do deputado É de autoria, perdão Do deputado Luciano Machado Ele solicitou ao governo do estado Soluções para a recuperação de estradas No interior do Espírito Santo Mais informações sobre a sessão de hoje Você tem nas nossas redes sociais No nosso portal de notícias E mais tarde Às 10 da noite No jornal Panorama Continue com a nossa programação TV Assembleia Mais perto de você